Ocrata é luz que te quero linda Tua cultura é o que brilha mais Tua beleza é o que me seduz Venha, Crateus, e não se esqueça mais Nossa história conta ferreirinho Com grande literatura Dona Andelite, Rosa Moraes Exponenciais de nossa cultura Carnafolia é só alegria Grande magia e samba no pé Agradecemos a maestria Que foi um dia manete colé Na cantoria evangelista Mestre Batista com a pintura O de Almeida herdou o dom E hoje ele é bom Enchilou gravura Socorrinha e Neide Nogueira Fizeram uma grande mudança Tem prol de nossa cultura Unificaram teatro e dança Ocrata é luz que te quero linda Tua cultura é o que brilha mais Tua beleza é o que me seduz Venha, Crateus, e não se esqueça mais Nossa história conta ferreirinho Com grande literatura Dona Andelite, Rosa Moraes Exponenciais de nossa cultura Carnafolia é só alegria Grande magia e samba no pé Agradecemos a maestria Que foi um dia manete colé Na cantoria evangelista Mestre Batista com a pintura O de Almeida herdou o dom E hoje ele é bom Enchilou gravura Socorrinha e Neide Nogueira Fizeram uma grande mudança Em prol de nossa cultura Unificar um teatro e dança Ocrata é luz que te quero linda Tua cultura é o que brilha mais Tua beleza é o que me seduz Venha, Crateus, e não se esqueça mais Tua beleza é o que me seduz 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 Tua beleza é o que me seduz